Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Lição 8. Autocontrole. Você pode fazer se acreditar que pode. Na lição anterior, você aprendeu sobre o valor do entusiasmo. Também aprendeu como gerar entusiasmo e transmitir essa influência para outros por meio da sugestão. Você chegou agora ao estudo do autocontrole, que possibilita direcionar seu entusiasmo para objetivos construtivos. Sem autocontrole, o entusiasmo se assemelha aos raios de uma tempestade elétrica. Pode atingir qualquer coisa, destruir vidas e propriedade. Entusiasmo é a qualidade vital que incita a ação, enquanto o autocontrole é o agente de equilíbrio que direciona as ações para que sejam construtivas e não destrutivas. Para ser uma pessoa bem equilibrada, você deve ter o autocontrole e o entusiasmo equalizados. Uma pesquisa que concluía pouco com 160 mil detentos adultos nas penitenciárias dos Estados Unidos, revelou o fato surpreendente de que 99% desses homens e mulheres desafortunados estão na prisão porque carecem do autocontrole necessário para direcionar suas energias de forma construtiva. Leia o parágrafo anterior novamente. É verídico. É surpreendente. É fato que a maioria das tristezas do homem decorre da falta de autocontrole. As Escrituras Sagradas estão cheias de admoestações em favor do autocontrole. Elas nos incitam até a amar nossos inimigos e perdoar aqueles que nos prejudicam. A lei da não-resistência permeia a Bíblia como um cordão de ouro. Estude o histórico daqueles que o mundo chama de grandes e observe que todos possuem a qualidade do autocontrole. Por exemplo, estude as características do imortal Lincoln. Em seus momentos mais difíceis, ele exercitou a paciência, equilíbrio e autocontrole. Essas foram algumas das qualidades que o fizeram o grande homem que ele foi. Lincoln enfrentou a deslealdade de alguns dos membros de seu gabinete, mas como essa deslealdade era contra ele pessoalmente e os desleais tinham qualidades que os faziam valiosos para o país, Lincoln exercitou o autocontrole e desconsiderou as qualidades censuráveis. Quantos homens você conhece que têm autocontrole igual? Em uma linguagem mais enérgica do que polida, Billy Sunday bradou do púlpito. Existe algo de tão podre quanto o inferno no homem que está sempre tentando descobrir algo dos outros. Imagino se o diabo não gritou Amém, irmão! quando Billy fez essa afirmação. Entretanto, o autocontrole torna-se um fator importante nesse curso sobre a lei do sucesso, não tanto pelas dificuldades que ocasiona aqueles que carecem dele, mas porque aqueles que não o exercitam sofrem a perda de um grande poder de que necessitam na luta pela realização de seus objetivos principais definidos. Se você negligencia o exercício do autocontrole, não só é possível que prejudique outras pessoas, como certamente a você mesmo. No início de minha carreira pública, descobri os estragos que a falta de autocontrole fazia em minha vida e essa descoberta ocorreu durante um incidente bastante trivial. Acredito que cabe aqui fazer uma digressão afirmando que a maioria das grandes verdades da vida estão contidas nos acontecimentos comuns e triviais do cotidiano. Essa descoberta me ensinou uma das lições mais importantes que já aprendi. Aconteceu da seguinte maneira. Um dia, eu e o zelador do prédio onde ficava meu escritório tivemos um desentendimento. Isso levou a uma antipatia violenta entre nós. Como forma de mostrar seu desprezo por mim, o zelador desligava as luzes do prédio quando sabia que eu estava lá sozinho na minha sala. Isso aconteceu em diversas ocasiões até que eu finalmente decidi dar o troco. A oportunidade surgiu em um domingo quando cheguei à minha sala para preparar um trabalho que precisava entregar na noite seguinte. Eu mal havia sentado na cadeira quando as luzes foram desligadas. Saltei em pé e fui até o porão do prédio onde sabia que encontraria o zelador. Quando cheguei, encontrei-o bem ocupado, colocando pás de carvão na fornalha e assoviando como se nada de anormal tivesse acontecido. Sem cerimônia, fui para cima dele e por cinco minutos lancei adjetivos mais quentes que o fogo que ele alimentava. Finalmente, fiquei sem palavras e tive que desacelerar. Então ele endireitou-se, olhou por sobre o ombro e, em um tom de voz calmo e suave, pleno de equilíbrio e autocontrole, com um sorriso de orelha a orelha, disse — Ora, você está um pouco agitado esta manhã, não está? O comentário me cortou como um estilete. Imagine minha sensação parado diante de um homem sem estudo, que não sabia ler nem escrever, mas que, apesar desta deficiência, havia me vencido em um duelo travado em terreno e com a arma de minha escolha. Minha consciência apontou-me um dedo acusatório. Eu não apenas sabia que havia sido derrotado, como o que era pior, sabia que eu era o agressor e que estava errado, o que só servia para intensificar minha humilhação. Minha consciência não apenas apontou um dedo acusatório, como colocou alguns pensamentos embaraçosos em minha mente, zombou de mim e me atormentou. Lá estava eu, que me gabava de estudar psicologia avançada, um expoente da filosofia da regra de ouro, com conhecimento no mínimo razoável da obra de Shakespeare, Sócrates, Platão, Emerson e da Bíblia, tendo diante de mim um homem que nada sabia de literatura ou de filosofia, mas que, apesar da falta de conhecimento, tinha me derrotado numa batalha de palavras. Dei as costas e voltei para meu escritório mais rápido que pude. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Quando comecei a pensar sobre o assunto, vi meu erro, mas, sinceramente, fiquei relutante em fazer o que sabia que deveria ser feito para endireitar as coisas. Eu sabia que teria que me desculpar antes de poder ter paz no coração e que dirá paz com o zelador. Finalmente, decidi voltar ao porão e sofrer a humilhação que eu sabia que deveria enfrentar. Não foi fácil chegar à decisão, tampouco cheguei a ela rapidamente. Comecei a descer, mas caminhando mais devagar do que da primeira vez. Tentava pensar como fazer a segunda abordagem de modo a sofrer a menor humilhação possível. Quando cheguei ao porão, chamei o zelador até a porta. Em um tom de voz calmo e gentil, ele perguntou O que deseja dessa vez? Informei que tinha vindo me desculpar pelo erro que havia cometido se ele me permitisse. Novamente, o sorriso espalhou-se por todo o rosto quando ele disse Pelo amor de Deus, você não precisa se desculpar. Ninguém ouviu, exceto essas quatro paredes, você e eu. Não falarei a ninguém sobre isso e sei que você também não. Então, apenas esqueça. E esse comentário machucou mais que o primeiro, pois ele não apenas expressou a disposição de me perdoar, como de fato indicou a disposição de me ajudar a encobrir o incidente para que não se tornasse conhecido e não me prejudicasse. Mas fui até ele e peguei sua mão. Foi mais que um aperto de mãos, foi um cumprimento de coração. E enquanto caminhava de volta para meu escritório, me senti bem por ter reunido a coragem para endireitar as coisas. Isso não é o final da história, foi apenas o começo. Na sequência do incidente, tomei a resolução de que nunca mais me colocaria na posição em que outro homem fosse um zelador sem estudos ou um letrado pudesse me humilhar por eu perder o autocontrole. Seguindo-se a essa resolução, uma mudança marcante começou a ter lugar em mim. Minha caneta começou a adquirir um poder maior. Minhas palavras começaram a manifestar maior ênfase. Comecei a fazer mais amigos e menos inimigos entre meus conhecidos. O incidente marcou um dos principais momentos decisivos de minha vida. Ensinou-me que nenhum homem pode controlar os outros a menos que primeiro se controle. Deu-me uma concepção clara da filosofia por trás do dito aqueles que os deuses destroem primeiro deixam furiosos. Também me proporcionou uma ideia mais clara da lei da não-resistência e ajudou a interpretar muitas passagens das Escrituras Sagradas relativas a essa lei como eu nunca havia interpretado antes. O incidente colocou em minhas mãos a chave de um depósito de conhecimento esclarecedor e útil em tudo o que faço. E mais tarde na vida, quando inimigos tentaram me destruir, deu-me uma poderosa arma de defesa que nunca me falhou. Falta de autocontrole é a fraqueza mais prejudicial para o vendedor médio. O cliente potencial diz algo que o vendedor não deseja ouvir e, se ele não tem autocontrole, dá o troco com um comentário contrário fatal para a venda. Em uma das grandes lojas e departamentos de Chicago, testemunhei um incidente que ilustra a importância do autocontrole. Na frente do balcão de reclamações, havia uma longa fila de mulheres contando seus problemas e as falhas da loja para a jovem encarregada. Algumas das mulheres estavam bravas e irracionais e algumas faziam comentários muito desagradáveis. A jovem no balcão recebia as descontentes sem o menor sinal de ressentimento pelos comentários. Com um sorriso no rosto, direcionava as mulheres aos departamentos apropriados com tanto charme, graça e equilíbrio que me espantei com seu autocontrole. Parada atrás dela, havia outra jovem fazendo anotações em pedacinhos de papel e passando para ela, enquanto as mulheres da fila descarregavam seus problemas. Os papeizinhos continham um resumo do que as mulheres na fila estavam falando sem o tom sulfúrico e a raiva. A sorridente jovem no balcão que ouvia as reclamações era surda como uma porta. A assistente fornecia todos os fatos necessários pelos papeizinhos. Fiquei tão impressionado com o plano que procurei o gerente da loja e o entrevistei. Ele contou que havia selecionado uma surda para um dos cargos mais difíceis e importantes na loja porque não conseguiu encontrar outra pessoa com autocontrole suficiente para preencher a vaga. Enquanto estava lá e observava a fila de mulheres enfurecidas, reparei no efeito agradável que o sorriso da jovem no balcão tinha sobre elas. As clientes chegavam rosnando como lobos e saíam mansas e tranquilas como ovelhas. Na verdade, algumas tinham um ar de ovelha acanhada ao ir embora, pois o autocontrole da jovem fazia com que sentissem vergonha. Desde que testemunhei essa cena, penso no equilíbrio e autocontrole daquela jovem no balcão cada vez que me vejo ficando irritado com comentários de que não gosto e com frequência penso que todo mundo deveria ter um par de protetores auriculares mentais para tapar os ouvidos quando necessário. Pessoalmente, desenvolvi o hábito de tapar minhas orelhas para muita conversa fiada da qual antes me ressentiria. A vida é muito curta e existe muito trabalho construtivo a ser feito para ficar dando o troco a todos que dizem coisas que não desejamos ouvir. Na prática do direito, tenho observado um truque muito sagaz que advogados usam quando desejam uma declaração de fatos de uma testemunha agressiva que responde todas as perguntas com o proverbial não lembro ou não sei. Quando tudo o mais falha, eles dão jeito de deixar a testemunha zangada. Nesse estado mental, fazem com que ela perca o autocontrole e faça declarações que não fariam. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. e deixar sua avaliação.